E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando com Moretti. Hoje nós vamos fazer um lanche especial, hoje nós vamos fazer um pastel crocante, um maravilhoso pastel. Mas antes de iniciar nossa receita, eu espero você que não é inscrito no nosso canal, se inscrever, dar um like nos nossos vídeos e nos seguir no Facebook, no Instagram e no Twitter. Ok? Aí sim nós vamos começar nossa receita. Então pessoal, iniciando a nossa receita, nós primeiro vamos fazer a massa do nosso pastel. Aqui nós estamos utilizando 6 copos americanos de farinha de trigo, que vale a 500 gramas de farinha de trigo. Vamos estar utilizando também, meio copo americano de óleo, para essa nossa massa. Vamos estar utilizando também, meia colher de sopa de sal. Ok? E agora, o que nós vamos fazer? Pôr a mão na massa aqui e misturar. Para misturar bem, para dissolver a farinha junto ao óleo e o sal. Ok? E aqui a gente vai mexendo bastante. Olha como a farinha já absorveu o óleo. Agora nós vamos colocar aqui a água. Aqui nós temos 250 ml de água. Nós vamos colocando aos poucos. Esses 250 ml de água equivale a 2 copos americanos de água. Ok? Aí nós vamos misturando. Ó. Aí ela vai ficando pegajosa. Aí nós vamos colocando mais água. E quando a massa estiver soltando da nossa bacia, do nosso recipiente aqui, aí ela está no ponto de a gente começar a sová-la. Ok? Então vamos a esse processo. Vamos colocar mais água aqui. E vamos amassando aqui até ficar no ponto. Então pessoal, olha o ponto da nossa massa. Ela já está ficando bem lisinha. Agora nós vamos tirá-la da bacia. E vamos colocar na bancada. E aqui nós vamos sová-la durante 10 minutos. Ok? Aí daqui 10 minutos, a gente volta para continuar o nosso preparo da massa. Vamos lá. Então pessoal, olha como a nossa massa já está bem lisinha. Agora nós vamos formar uma bolinha aqui. Ó. E vamos colocá-la para descansar durante 10 minutos dentro de um saco plástico. Porque o saco plástico não vai deixar criar uma camada, uma crostinha nessa nossa massa. Sem ar, aqui agora, nós vamos deixá-la descansando durante 10 minutos. Ok? E aí voltamos. Então pessoal, a nossa massa já descansou. Enquanto ela estava descansando, nós já fizemos o recheio. O recheio já está esfriando. Então agora nós vamos tirar a nossa massa de dentro do saco plástico. Olha aí pessoal. Que maravilha de massa. Ó. Agora nós vamos dividir ela no meio e vamos abri-la. Ok? Vamos lá. Então pessoal, agora nós vamos começar a modelar a nossa massa. Enquanto isso, a outra parte da nossa massa, eu voltei ela para o saco plástico. Por quê? Para ela não ressecar as suas bordas, a sua extremidade externa. Ok? Então vamos lá. Aqui a gente dá uma abaixadinha na massa aqui e com o rolo vamos começar a abrir. Olha que massa fina. Olha como ela está lisinha. E aqui agora nós vamos abrir. Até ela ficar bem fininha. Ok? Vamos lá. Então pessoal, acabamos de abrir a massa. Agora com uma forma cilíndrica, que você tiver em casa, nós vamos formar os nossos discos. Ó. Prensamos ele contra a massa. Giramos. Ó. Já temos um disco. Aproveitando bem a massa. Ó. Apertamos. Giramos. Já soltou aqui, ó. Aqui nós vamos tirar. E aqui, mais uma massa. Ó. Giramos. Essa aqui pode ser mais um pouquinho. Ó. Agora o excesso de massa, a gente vai tirar. Ó. Aqui onde... Aqui a gente tira com cuidado. Ó. Vamos tirando. Agora, nós vamos rechear a nossa massa. Para isso, olha que maravilha pessoal. Olha o recheio suculento. Olha aqui os ingredientes todos envolvidos. Agora nós vamos pegar uma quantidade. Vamos colocar sobre a nossa massa. Ó. E vamos passar água em volta da massa. Essa água aqui vai ajudar a colar as extremidades. E aqui, fechamos, ó. E com o garfo. Nós vamos prensando bem, ó. E agora, lacra a nossa massa. Ó. Para não deixar abrir quando estiver fazendo a fritura. Ok? Agora nós vamos fazer isso aqui com toda a massa. E voltamos fritando os nossos pastéis. Ok? Vamos lá. Agora, pessoal, nós vamos rechear uma de frango. Agora nós vamos utilizar uma coisa prática. Olha aqui. Isso aqui é um... Para moldar o pastel. Como que nós vamos utilizar? Nós vamos cortar um pedaço da nossa massa. Ó. Esse pedaço aqui. Vou colocar aqui em cima mesmo. Nós vamos pegar... Um pedaço dessa massa. Vamos colocar por cima. Ó. Tá vendo? Vamos rechear com o frango. Nosso frango cremoso. Ó. Tá vendo? E agora nós vamos fechar... O nosso molde, ó. E vamos pressioná-lo, ó. Pressioná-lo bem. Tirar todo o excesso. Vamos tirar todo o excesso. Olha aqui, ó. Pressionamos bem. Agora. Ó. Que maravilha. Formado o nosso pastel. Olha aqui. Vou colocar aqui na bancada para vocês verem. Olha que maravilha. Ok? Essa é uma dica. Olha aqui, ó. Um formato. De pastel, ó. Ok? Agora vamos finalizar todos os nossos pastéis. Então, pessoal. Gordura quente. Colocamos o primeiro pastel. Observem. Olha a massa. Ela já está. Olha. Aqui nós vamos colocando um pastel de cada vez. Para ele dando... A massa aí estourando. Olha aqui que maravilha. Ok? A gordura tem que estar bem quente. Olha que maravilha. Aí vamos fritando um por um. Ok? Vamos fritando mais um. Sempre jogando óleo em cima do pastel, tá, pessoal? Está dando uma crostinha para ele ficar bem crocante. Ó. Deixa ele aqui bem para filmarmos. Olha como vai criando uma crosta. Olha como vai ficar ficando crocante. Que massa maravilhosa. Aí o ponto da massa, tem gente que gosta dele mais clarinho, tem gente que gosta dele mais douradinho. Aqui para mim ele já está no ponto. Olha aqui, pessoal. Olha que maravilha. Tá bom? Agora nós vamos tirá-lo. Ó. E vamos reservando ele, ó. Vamos colocar mais um. E agora nós vamos voltar no final. Vamos lá. Então, pessoal. Finalizado. Olha que maravilha. Aqui nós temos três maravilhosos pastéis. Olha aqui, pessoal. Um de frango. Um de carne. E esse aqui. Olha aqui, pessoal. Um de chocolate. Olha que maravilha. Agora é a melhor hora. É pegarmos um pastel. Um molho de pimenta defumado. Um de frango de pimenta defumado. Ó. Hum. Que maravilha. Então, pessoal. Uma massa de pastel caseira é outra história. É outra qualidade. Ela não é ressecada. Fica um sabor maravilhoso. Essa é mais uma dica do Cozinhando com Moretti. Uma massa de pastel caseira. Que é uma maravilha. Fica mais essa dica do Cozinhando com Moretti. Ok? E não deixam de curtir os nossos vídeos. Você que não é inscrito, inscrever-se no nosso canal. E nos seguir no Facebook, no Instagram e no Twitter. Ok? Muito obrigado. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.